Oi, a receita de hoje aqui no canal vai ser de um pudim sem leite condensado, sem a caseína do leite, sem leite da vaca. E é um pudim maravilhoso para quem está buscando receitas alternativas por intolerância ou porque realmente quer optar por uma dieta mais saudável. Então, vamos lá para a receita? Curte o vídeo se tu gostou desse assunto e vamos lá! Então, eu caramelei a forma aqui para pudim com açúcar, tá bom? Dá uma volta, ui, tá quente! Aqui já está a panela preparada para botar a forma do pudim. E aqui no liquidificador eu coloquei 6 ovos, 2 xícaras de leite, esse leite, leite da castanha, tá? Castanha da amêndoa aqui. Coloquei, então, aqui dentro, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de leite, 6 ovos e 1 colher de maiseno. E agora, bati e já vou colocar aqui para a gente ver qual vai ser o resultado desse pudim. Tá? Vou levar 40 minutos ali em banho-maria e depois mostro para vocês o resultado. Então, aqui, gente, vou colocar no fogão a lenha, tá? O nosso pudim. Já fechei aqui a panelinha e agora vou colocar a aguinha aqui, ó, e vou deixar ele em banho-maria aqui no fogão a lenha. E assim que estiver pronto, eu mostro para vocês como que ele vai ficar. Aqui estamos nós com o nosso pudim. Vamos ver como está. Ó, tá prontinho. Ele tá 45 minutos aqui. Agora eu vou tirar ele daqui. Pronto. Vou levar ele ali para cima da mesa. Tá bom? Tá aí, então, o vídeo de hoje. Nosso pudim. Mas eu vou ter que provar, né, gente? Na frente de vocês, senão não tem graça. Vamos ver como que ficou. Hum. Nem parece que é pudim sem leite condensado e sem o leite de vaca. Muito bom. Façam aí para vocês testar. Ó, tirei esse pedacinho daqui. Todo quebrado, né? O importante é que deu certo. Só que todo mundo que me conhece sabe que eu quebro pudim. Qualquer pudim eu quebro para tirar. Me contem aí como é que vocês tiram o pudim inteiro. Confeiteira e quebra o pudim. Sou eu. Um beijo, então. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.